Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com noite de lutas no canal! Hoje quem se enfrenta aqui é Junior Cigano do Santos contra o americano Curtis Blades Luta que vai rolar no UFC daqui a pouquinho e um combate peso pesado aí que tem tudo pra ser um lutão galera Tá aí o Cigano então voltando de lesão, Cigano boxeador, tremenda força, venceu 20 lutas na carreira Agradeço a todo mundo que tá acompanhando, deixa o like aí pessoal E pra você que quer mais UFC aqui no canal, mande aí nos comentários também e sempre compartilhe com a galera pessoal Vou lutar aqui com o Cigano né galera, vou tentar honrar o manto brasileiro aqui Mas uma luta bem complicada pro brasileiro pessoal Porque é o seguinte né, o Curtis Blades que vai entrar agora aí o americano Lutador que tem muito foco na parte de chão né, um cara que luta muito bem o wrestling E gosta de pôr pra baixo, finalizar as lutas E tem um estilo ali que não vai combinar muito bem com o estilo do Cigano né Então é uma luta de dois pesos aí diferentes né galera Um cara que se pôr a luta pro chão vai ter muita vantagem E o Cigano que se mantém a luta em pé também vai ter bastante vantagem Tá aí o Curtis Blades, ótima resistência, ganhou 9 das últimas 10 lutas Ganhou 5 lutas consecutivas E eu vou tentar aqui segurar esse pequeno homem aí galera Vou tentar meter a porrada na orelha dele É uma luta também muito importante pros dois né O peso pesado do UFC sempre tá aberto a disputa do cinturão né galera Então creio eu que quem ganhar aí essa luta vai estar de novo aí na rota do cinturão O Curtis Blades ali é mais pesado que o Cigano, tem 120kg O Cigano 108, diferença muito grande Envergadura do americano também é maior E vamos pra luta então galera Vamos que vamos, um abração pra todo mundo aí E vamos lá Aqui o Cigano, tem que tomar cuidado aí pra não deixar a luta seguir pro chão O Cigano começa chutando ali a base do americano E já vem pra trocação ali o brasileiro E tentar sair da grade né Você pode ver que o Curtis Blades já vai tentando arrastar um pouco A luta pra grade E o Cigano agora consegue levar o combate ali pro centro do octógono E o Curtis Blades já põe pra baixo Já consegue ali levar a luta pro chão o americano O Cigano sai, vamos que vamos Levanta o combate aqui, vamos Olha, o Curtis Blades tem certeza cara Vai ficar medindo a distância pra levar pro chão né E é complicado né galera Esse jogo deve ser aqui É um jogo difícil de sair de finalização Então, olha aí de novo ó Consegue fazer ali a defesa de queda o brasileiro Vamos lá, esmaga a perna dele aí Era pra esmagar a perna dele o Cigano Na verdade o Cigano acabou sentindo a perna né Tenta o chute alto ali o brasileiro Curtis Blades ataca ali a linha de cintura Vem pra cima ali o Cigano O americano tenta pegar no clinch ali E agora vai tentar pôr a luta E agora conseguiu Põe pra baixo ali o Curtis Blades Cigano tá mal ali no chão hein Tem que tomar cuidado o brasileiro Já consegue levantar Tem que sair desse clinch hein né Conseguiu, vamos lá Tá indo bem Por enquanto tá indo bem galera Olha lá, de novo ó Vai pro chão mais uma vez É montanha-russa né velho Sobe e desce o tempo todo aqui na luta Curtis Blades vem pro gradempower agora Tem que sair dali o Cigano Consegue de novo Vamos lá velho Luta complicada contra Curtis Blades Cigano vai tentando dominar ali o centro do octógono Belo chute alto do brasileiro Aê mano, vamos lá Boa Cigano, acerto um Chute de esquerda ali no rosto Do americano Passou zulindo Sentiu o Cigano Sente ali o brasileiro Um minuto pro final Cinco rounds hein galera É a luta principal da noite Aí o Cigano Foi pras costas ali Conseguiu sair o brasileiro de novo hein Nossa senhora mano De novo vai pro chão a luta hein O Curtis Blades realmente gosta desse estilão de chão aí 32 segundos pro final ali E o americano monta Fica ruim a luta pro Cigano Vai tentar finalizar ali o americano Não vai dar tempo né Não vai dar tempo Vai ser salvo pelo gongo aí o Cigano né Vamos lá reloginho Passa logo aí filho Tá lá galera Termina o primeiro round Já deu pra ver Como é que vai ser a pegada da luta aí né O Cigano foi até que bem ali Saindo do chão Mas já tá respirando fundo hein Respira aí meu filho Vamos lá Bora pro segundo round galera Um abração pra todo mundo acompanhando aí O UFC no canal Já começa chutando ali O rosto do americano Cigano Tem que tentar minar a base Do Curtis Blades ali O Cigano pra Pra evitar as quedas Sai daqui filho Sai daqui Vamos lá Bom chute do Cigano outra vez hein Volta melhor na luta ali o brasileiro Curtis Blades dá um diretaço ali no rosto Do Cigano E entra o chute alto de novo hein Bom chute ali na linha de cintura Vamos lá Olha aí galera Que beleza Arrastou pra grade ali o Curtis Blades Consegue sair o Cigano Vai fazendo uma boa luta por enquanto O Cigano tem que tomar cuidado ali com a parte física Tá um pouco mais cansado do que o americano ali Mas vai fazendo uma boa luta Mas vai fazendo uma boa luta Bela combinação de soco ali do Cigano O Curtis Blades tenta pôr pra baixo E consegue a queda Cai na posição de 100kg ali O Curtis Blades Fica ruim pro Cigano Fica muito ruim pro Cigano Já repõe a guarda um pouco ali Vai tentar sair O brasileiro Olha o Curtis Blades Vai tentar finalizar a luta o Curtis Blades Ih rapaz Lascou hein Consegue encaixar a finalização ali o Curtis Blades Nossa Agora eu tô ferrado Vai tentando escapar ali o Cigano Vai filho Nossa Vai tá pouco ali pro americano tentar Olha ele aí galera Quase que escapou Aê mano Escapa o Cigano Sai daí filho Agora sai Isso Levantou Vamos lá Esse negócio de ficar no chão não é a sua Cigano O Curtis Blades defende ali o chute embaixo E o Cigano lesiona um pouco a perna ali hein Ele que vem de lesão na perna Sentiu ali o americano Sentiu o Curtis Blades Bom momento pro Cigano Consegue sair da queda Tá na grade ali o Curtis Vai filho Descansou agora Vou segurar um pouco aqui Vamos lá Tenta o chute alto ali o Cigano de novo 50 segundos Pro final do round Bom golpe ali O Curtis tá sentindo um pouco a perna esquerda E vai batendo ali o Cigano Vamos lá Tenta o cruzadaço ali O Cigano não consegue Já tá conseguindo Defender um pouco mais ali a queda né Tá melhorando aí a defesa do brasileiro Belo chute ali na linha de cintura E vamos seguindo para o terceiro round hein galera Lutaça por enquanto aqui no canal Um salve pra galera toda acompanhando Eu não sei Eu acho que o Cigano conseguiu equilibrar um pouco mais aqui esse round né Na minha opinião tá 1x1 aqui por enquanto essa luta Tá um pouco machucado ali Mas não tá muito não né O Curtis Blades tá um pouco mais Vamos lá Bora pro terceiro round Se recupera bem aqui O Cigano Entra com um diretaço ali Vai encaixando golpes no rosto do americano O Curtis Blades Tá se sentindo hein Belo golpe do Cigano Tá meio bambu ali o Curtis Blades Sentiu de novo o americano Vai que vale o Cigano Tomou contra golpe Sentiu também E toma aqui no em seguida O brasileiro se empolgou todo ali Já vai levando um atraso agora no chão de novo Ficou ruim a luta pro Cigano Vai pro ground em pau Dali o Curtis Blades Minha nossa senhora Não vai conseguindo sair dali o Cigano Tem que tentar escapar Repõe a guarda aí filho Repõe a guarda que agora complicou hein Ixi complica mais ainda Vamos lá galera Vamos lá Tá difícil a luta agora pro Cigano Ele vai tentando escapar dali Faltam 3 minutos Caiu cedo aqui no terceiro round Eu achando que o Curtis Blades já tava nas últimas né Do nada Ativou ali o Nitro né meu E foi que foi o americano né Tentando amarrar um pouco a luta ali no chão O Cigano pra escapar Faltam 2 minutos e meio Ficou difícil galera Agora ficou difícil hein Ficou complicado Ae juizão Voltou a luta em pé ali o juiz Olha a barrinha de resistência do Cigano galera Agora eu vou ter que lutar aqui meu amigo Na banguela velho Vamos lá Chutou embaixo ali o Curtis Blades Parece uma máquina velho Tenta o chute Sentiu ali o Cigano Vai ter que sobreviver no round O brasileiro foi pro chão de novo Morreu no gás o Cigano Nossa Ferrou viu Vamos lá fi Tentar sobreviver aqui no finalzinho Do terceiro round Ficou ruim de novo ali Montou outra vez né E vai tentar levar galera Agora acabou Faltando um minuto pro fim da luta Curtis Blades encaixa ali a finalização É Cigano não Tá difícil hein Vai tentar escapar ali o Cigano Quase escapou hein Quase Tá lá galera Vai acabar 30 segundos pro final Levou o braço do Cigano Não teve jeito Cigano Cansou demais hein No decorrer da luta E o Curtis Blades Que começou um round Tomando vários golpes ali Do nada né meu Ligou Ligou o nitro ali Foi que foi né O homem engatou a quinta ali meu Derrubou o Cigano pra todo lado E a finalização galera Olha Sinceramente eu acho que a luta de hoje Vai ser bem difícil pro brasileiro Se o Cigano não nocautear esse cara Vai ser complicado né Porque é um lutador Que tem muita força né Muita resistência E é um cara que põe muito fácil pro chão Então não sei É uma luta difícil pro Cigano Tá aí a vitória do Curtis Blades Então fiz que eu pude galera Mas A parte física Levou É A parte física realmente Foi a Foi o ponto principal da luta Aí O americano Muito melhor preparado fisicamente Cigano cansou rápido Mas tá aí galera Agradeço Todo mundo que assistiu E o Cigano Precisa treinar chão Esse infeliz Vamos lá Um salve pra todo mundo E vida longa Futebol aqui Valeu galera Vamos torcer pra ser lutão hoje né Fui Cigano Feliz